Não, né? Quem será que vivia aqui? Sabe deus, né? Tá ruim, né, pô? Vou passar por aqui... O UBSI! Não adiantou nada ter cortado o caminho ali, tá? Só pra avisar. Tô lá, senhor espantalho. Adiantou um pouco, na verdade. Bem pouco. Bem pouco mesmo. Tem lugar mais aconchegante do que Hogsmith? Não tem. Vou encontrar essa tia aqui e depois eu vou reiniciar o game chat. Que você desvendou o mistério das borboletas. Desvendei. E então, alguma novidade você as encontrou? Como é que eu acho? O doguinho tá perdido. Ai. Ai. Que adorável! Que bom que recebeu uma recompensa pelo esforço. Ah! Talvez um dia eu crie coragem para entrar na floresta. Quer vir com nós? Quanto me alegra saber que é algo tão fantástico para ver lá. Se eu tiver coragem. Que isso chat? Eu tô sujo? Olha a minha cara. Tô sujando. Ai é f***. Olha a tua. Esse é meio quente pra encarar. Meu. Essa noite ferve o que suco. Olá. Meu Deus. Isso é brilhante. Não vejo a hora de começar. Obrigado de novo. O que você quer fazer, moleque? Meu Deus. Eu não quero tomar esse bagulho não. Tá louco? Vou entrar aqui chat. Aí aqui a gente vai. Aqui a gente vamos fazer o seguinte. Obetei a poção do foco. Use a poção... As poções máxima e é duros. Eu peguei a poção de foco. Excelente. Para de encher o meu... Belo saquito doidão. Incendio. Caraca. Bora. Eu sou assim mesmo. Ficar fazendo o cast pedindo as recompensas. Eu já vou ganhar a recompensa lá, porra. Virei, aham. Pior que sim. Tentei. 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 De nada. Tá aprontando, moleque. Ô, ô, ô. Guardiando. O guardi lá viu. Expelearmos. Expelearmos. Reliar, irmãos. Tem, tem sim, aham. Mas ela não é daquele jeito. Porque, né? Não ia ter como você fazer o... O encontro. Aí você demoraria 80 mil anos pra passar. Mas ela se mexe. Você começa a andar por ela, ela começa a ser construída assim. Entendeu? Ok, mapa. F. Sim. Revelio. Muita o dano do efeitiço de quem bebe por um período limitado. Mais. Oxê. Tá bom, tá bom. Saquito. Aquela escada do inferno que tem um dano de posição. É. 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 Não necessariamente, né? Ficamos ali pra falar com o teacher? Como estão indo as suas tarefas? Posição ajuda, cura. Tempo de preparação. Faz mais. Fala, teacher. Consegui concluir suas tarefas, professor. Uhum, uhum. Bom. Acho que podemos passar para depouso. Podemos, teacher. Vamos ver do que você é capaz. Obrigado. Concentre-se. Não perca o foco. Pronto. Refluxo. Você conseguiu. Se quiser praticar, e acho que deveria. É melhor não ficar arremessando estudantes pelos corredores. Sugiro tentar com os livros encantados aqui. Tá bom, professor. Fazendo. Já tem o luminos ali. Um moço. Tem o... Eu tenho... Carde. Aqui eu vou botar um reparo aqui ó. Toma! Ó, a balancinha. Olha tu, filhão. Você tem um ponto. Ninguém quer mesmo, tá? Ninguém quer esse código fonte aí. Hackeado. Da Rito Gomes. Vou ser sincero. True. Incendio. Nem os caras que fizeram estão a fim de resgatar essa porcaria aí, fala tu. Vamos lá para a loja de vassoura, chat? Ah, hum 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 As vassouretes. Madame Kogawa? Kogawabanga? É, Sr. Clopton. Pessoal, temos uma novidade na aula de voo. Deem as boas-vindas. Olá. O objetivo de hoje é lembrá-los como se manobra uma vassoura de maneira segura. Lembrá-los que o pai é bom. Pois o voo é, acima de tudo, um meio de transporte. Receio que alguns tenham se esquecido. Infelizmente, talvez sim. Mergulhos, giros e acrobacias não serão ensinados, muito menos tolerados na aula. Vamos deixar isso para jogadores profissionais de quadribol, como os do Toyo Hashi Tempo. Não é fã, pelo visto. Agora, vamos ver se todos continuaram praticando durante as férias de verão. Tá bom, professora. Para quem precisar de um lembrete, aproxime-se da vassoura, diga suba em alto e bom tom, depois passe a perna por cima dela e acomode-se no assento. Tá bom. Suba, 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 suba. Suba, 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 vassoura idiota esfarrapada. E esse moleque? Suba. Toma, fala dele. Ai, tá travando. Mantenham uma perna de cada lado. Nada de sentar de lado. Um simples vento é capaz de derrubar vocês. Tá bom, professora. Até que enfim. E se ouvirem meu apito enquanto voam, desçam imediatamente. Tá bom, professora. Tá bom, professora Helena. Ah, chat, eu não vou jogar com 20 FPS aqui na montaria. Ah, desculpa. Desculpa, não vou fazer isso. Me recuso. Beleza. 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 Beleza, beleza. Vai ficar no médio. Vai tomar no gloob. Beleza. 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 E é isso. As vassouras pertencem à escola. E quero que sejam devolvidas intactas. Tá bom, professora. Passa ou sobe. Control 10. Olha, professora, eu também, tá? Opa. Muito bem. Agora que já conhece sua vassoura, vejamos como você se sai em um exercício mais avançado. Vamos. Os próximos aros farão você voar ao redor do terreno para um desafio maior. Que desafio, professora. Não tô sentindo o desafio. Ah, eu não achei estranho, não. É que ele é durão, né? Com todo o respeito. É uma pena você não ter cruzado o lago no primeiro ano. Né? Ele entrou no quinto, mané. Então como, o cara é um psicopata, né? Ele nunca tinha voado. Tudo aquele blum, mergulhão na água ali, só de sacanagem. Vambora. Claro. É bom. Muito bem. Tenho minuto? Tenho. Até dois. Quer me convidar para seu apanhador? Sabe, vi você voando pelos aros. Parece que sabe usar muito bem aquela vassoura empoeirada da escola. Tá bom. Acho que você já pode encarar uma coisa um pouco mais desafiadora. Hum, hum. Estou me precipitando. Não nos apresentamos. Sou Everett Clopton. Acredito que alguém da Sonserina se interessaria em escapar da aula. Estou certo? Não. A Kogawa parece rigorosa. Eu não quero arranjar encrenca. A Kogawa nem vai perceber. Além disso, nenhum pássaro aprende a voar ficando... É pois eu que sou da Sonserina, né? O vagabundo. Hum, hum. O turno já vai começar. Pode acompanhar. Agora estamos sobrevoando o pátio de transfiguração. Lindo como sempre. Fala, é Everett. Tomara que o diretor não esteja apreciando a vista da janela. O filho da... É incrível ver tudo aqui de cima, não acha? Não. Cala a boca. Os jardins estão mais à frente e as janelinhas da sala comunal da Lufa-Lufa. Sempre achei que parece uma prisão. Hum, hum, hum. Como o Everett foi tão rápido? Aqui vai uma ótima dica. Clime-se para frente para ganhar velocidade. É útil na hora de escapar de situações difíceis. Vambora. Ah! Entendi, chat. Ali está a famosa ponte. Quero passar por baixo. E aí está querendo alguma coisa contigo, hein? Caso comigo. Vassoura do moleque é pique, hein, chat. Vassoura do moleque é pique, hein, chat. O seu pai é muito bom! E onde é que vocês estavam? Voando, professora. Ah, olá, professora. Estávamos tentando praticar mais um pouco. Vocês vão perder muitos pontos por não seguirem as minhas instruções. Isso é um imbecil. Senhor Clopton, estou decepcionada. Você está nessa aula porque ainda não está respeitando a si mesmo, ou melhor, a sua vassoura. Uma vassoura, Sarah. Chega. A aula está encerrada. Menos 100 pontos para a cor final. Professora, eu fui influenciado. Enquanto você, é melhor usar o bom senso no futuro. Professora, eu fui influenciado. Anime-se. Você voou muito bem. Obrigado. 10 pontos para a professora Serena. Obrigado, professora. Obrigado, professora. Hum. O seu imbecil. Babaca, babaca, babaca. Cala a boca, cala a boca, cala a boca, cala a boca. Ela olhou a cara mesmo. Talvez, mas nós nos encrencamos e a Kogawa pode ficar chateada. Exatamente. Aquilo foi azar. Não achei que ela veria a gente, mas não importa. Você parece confortável na vassoura. Com um modelo chique, aposto que superaria a Imelda. Ela é a favorita da Kogawa. Imelda. Eu também daria uma lição nela se tivesse uma vassoura. Detesto ter que devolver depois da aula. Acho que eu tenho que comprar uma vassoura, então. Se você puder, compre. Eu queria uma. Que pena para você. Seja que visite o Albi Weeks na Giratranco em Hogsmeade. Giratranco. Ele sempre quer testar modelos novos. Tá bom. Vou ficar de olho em você lá em cima. Tá. Lá de baixo você vai ficar meio de olho, né? O seu imbecil. Vamos falar com o Chesk dele lá. Vamos chat. Falar com aquele louco. Burguê safado. Não, o menino quer tudo, mané. Vamos comprar, então. Esse aqui é Giratranco. Hogsmeade. Vamos a pé. Fala, Sebastian. Como é que foi? Se quiser treinar alguns feitiços ilícitos, me encontre em frente à sala de defesa contra as artes das trevas. Seja um lugar bom perto de lá. Meu Deus. Bom dia. Estou precisando de ajuda. Olha lá, Pipim. E gostaria de saber se você tem interesse. Por favor, me encontre na J. Pipim Poções. Se quiser ganhar algumas moedas. Tá bom. Encontre-me no corredor do sétimo andar a cinco minutos. O que é isso, professora? Conheço um lugar onde você pode se concentrar nos estudos. Longe de olhos curiosos e distrações. Nossa Senhora. Todo mundo quer... Opa. Vamos começar, chat. Otário. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Otário. Easy. Tentando tirar pureza do garoto. Eu conheço uma sala onde você vai poder se concentrar, garoto. Isso, professora Weasley. Vamos embora. O fogo do Merlin ali. Tá. Vamos tapar a estrada. Opa, 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 opa. Opa, carruagem. Tá tudo bem com você? Você tá bem? Mãe tá bem? Pai tá bem? Nove? Posso ir assim, né? Longe dos olhos curiosos. Ok. Ok. Seu Deus, dói. É muito bom. Ai, travou. Às vezes parece que todas as estradas levam a Hogsmeade. Au. Reveio. A open. Ah, um novo rosto. Perfeito. Eu sei. Eu sei. Eu entendi. Aí, nós estamos como. Eita, tem um gato aqui. Tô só fingindo que nada aconteceu. Fala, senhor Semanas. Perfeito. Muito obrigado. Não consegui, né? A loja está fechada desde a interrupção das rotas comerciais. Tive que ir até Londres para encontrar meu fornecedor. E só voltei agora. Com o estoque, ainda bem. Presumo que você esteja buscando uma nova vassoura. Perfeito. Tem algumas viewweavers disponíveis. Emberdash, Silver Arrows. Eu quero mais Nimbus 2000. Não importa qual vassoura você escolha, você ficará feliz. Nimbus 2000. São excepcionais, tanto em qualidade quanto em desempenho. Nimbus 2000. O senhor se importaria em me contar mais sobre as vassouras? Tenho paixão por elas. Cada detalhe de cada modelo. As windwisps são conhecidas pela qualidade da empunhadura. E o weaver são raras porque alguns têm medo de voar nelas. Deve ser a reputação sombria das varinhas de teixo. Aí você tem a Emberdash, conhecida pela sua bela aparência. Pode ser a aparência. Eu quero a velocidade. Eu sou a velocidade. É uma das várias razões pelas quais eu gosto de ter esta loja. Tá bom. Quero opções, senhor Wix. Senhor Semanas. A interrupção das rotas comerciais obrigou você a fechar a giratranco. Perfeito. Tem sido terrível. Rotas comerciais impossíveis de usar. Os criminosos estão tomando as estradas, ameaçando os vilarejos. Não acredito. Eu posso voar em segurança para praticamente qualquer lugar. Mas tente voar com um estoque de vassouras. Não é fácil. Eu entendo. De volta ao trabalho. Se alguma vassoura despertar o seu interesse, me avie. Tá bom. Tá bom, senhor Semanas. É uma grande variedade de vassouras. Vou dar uma olhada. Obrigado. Quero ver. Vai. Como posso lhe ajudar hoje? Amané. Esse foi um bom negócio. Sério? Esse item é da mais alta qualidade. Que maquiada. Isso aqui é uma piada, irmão. Ai. Esse item é da mais alta qualidade. Eu acho que por ser a primeira, ele vai só falar que você pode ter vassoura, sabe? Esse item é da mais alta qualidade. Sacolha, né? Vai lá, tu. Um. Esse item é da mais alta qualidade. Dois. Três. Quatro. Ou cinco. Escolha. Escolha. Meu Deus, essa também tem lamparia. Meu Deus. Escolha. Um, dois, três, quatro, ou cinco. Cala a boca, senhor Semanas. Esse item é da mais alta qualidade. Esse item é da mais alta qualidade. Não. Caranto que você vai se impressionar com essa vassoura. Obrigado, senhor Semanas. Obrigado pela visita. Qualquer vassoura certamente será melhor do que as vassouras da aula da Kogawa. Mas todas elas têm suas limitações. Por isso que eu quis uma limba os dois, meu. Você parece alguém que gostaria de voar com, digamos, alguns aprimoramentos. Estou ouvindo. Sabia que estava certo a seu respeito. Você vai aprovar o desempenho de qualquer vassoura em baixas altitudes. Mas talvez você perceba que a velocidade tende a diminuir conforme você sobe. Acho que posso consertar isso. Opa! Estou ouvindo, senhor Semanas. Aham, perfeito. Preciso de alguém para voar e trazer de volta as informações de que preciso para aperfeiçoar as melhorias. Senhor Semanas? Falou com a pessoa certa. Quem é, Imelda? Imelda. Imelda. Tá. Uhum. Nossa, mas eu vou lá agora. Nossa, 1 barra 10. Isso fechou. Quero nem saber de onde veio a paixão dele, não. Vambora. Obrigado. Vai valer a pena. Se estiver certo, a nova melhoria deve aprimorar todos os aspectos das vassouras. E posso te dar um desconto. Opa! Opa! Desconto? Vá para o campo de quadribol e procure a Imelda Rays. Avise-me quando você bater o tempo da Imelda. Tá bom, senhor Vassouras. Vambora, vambora. Vambora, chat. Um desconto ainda? Acabou. Não! Ai! Senhor Vassouras. Meu! Senhor Vassouras. Acabou. Mas eu não quero... Eu quero usar minha... Minha vassourinha, chat. Mapa World. World in the Florida. Nossa! Tá bom, ela tá... Hogsmith? Vamos passar aqui primeiro? Não renderizou aqui ainda, chat. Ai, desculpa. Não é por aqui. Para a esquerda, para a esquerda. Ok, senhor Vassouras. Quem é aqui? Desculpa. Relógio do Pimpim. Tá bom, fala aí, Pimpim. Inscreva. Tá bom, fala aí. Obrigado.